Dois bons times, torcidas apaixonadas e um clima maravilhoso. Quem viu as entrevistas dos jogadores nos últimos dias, sabe que o clima é de muito respeito ao adversário. Mas ninguém abre mão da vitória no dia de hoje. Tomara que essa vontade de vencer se traduza em muitos gols. Um dos mais conhecidos estádios do planeta. O sonho de muitos atletas é pisar... A cabeçada! Aventou! Um gol para dar tranquilidade para o time que abriu o placar. É outra lição de contra-golpe. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo o gol. O pessoal começando a trabalhar cedo hoje. Foi bem na defesa, foi muito bem. Jean... Mandou ela para frente. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Protegeu bem a bola. Jean... Partiu pela esquerda. Olha lá, ela está indo para o meio da área. Chegou o pensão lá na bola. Olha lá, o paciente ali pela defesa. Isso aí é falta e o juiz confirma. A batida! Esse é um cara que bate de longe e sabe arriscar um chute de fora da área. Se derem espaço, se derem mole com ele, ele vai mandar para o gol mesmo. Medida de bola por cima. Está em boa posição. Chegou na hora certa. Rola fora de campo. Mandou para a zona de perigo. Jean... Lançou para a frente. Tem jogador em boa posição no ataque. Jonathan... Chegou bem. Recuperou a bola. Chegou bem. Olha lá, olha lá. Vamos lá. Chegou bem.